Eu já era da 27º dia e teria um retiro de carnaval e um comportor chamado João Beckmann, ele ia levar o jovem da igreja lá para esse retiro. E ele ia ficar uma semana sem trabalhar e eu trabalhava de técnico de enfermagem no posto de saúde. Aí ele chegou para mim e disse, olha, vou ter que passar uma semana sem comportar, sem vender, e eu gostaria que você tentasse fazer algumas assinaturas da revista Vida e Saúde. E saia a visitar os meus amigos, e cada amigo que eu visitava era uma assinatura que eu fazia, às vezes fazia para um ano, dois anos, três anos. Ali eu recebi, bem dizer, um chamado de Deus. Já faz 10 anos que eu venho fazendo na casa de 2.000, 2.500, 3.000, até 3.300 assinaturas por ano. Graças a Deus tem uma esposa que me apoia muito nesse lado. E eu vejo, assim, que o resultado de um comportor junto com uma esposa, assim, ele traz muito... o resultado aumenta muito, de 50%, às vezes para 100%. Muitas pessoas me falam assim, mas Jonas, se tu trabalha na comportagem, não precisa você trabalhar na igreja. Porque tu já faz a obra da comportagem durante o dia, durante a semana, e durante o final de semana tu tem que dedicar a família e a igreja tem que deixar um pouco de lado. Eu já acho que não. Eu tenho na minha mente, no meu coração, que os dois andam junto. Os três andam junto. A comportagem, o trabalho em rogerístico da igreja e a família também. Eu tenho a minha vida bem corrida. Por exemplo, a minha parte da comportagem é de segunda a quinta-feira. Sexta-feira eu já dedico já para a família, com a família, junto com a Rose nas lojas. No sábado, a igreja, normal vou para a igreja. No sábado à tarde eu já tenho estudo bíblico, já vou fazer estudo bíblico. No sábado à noite, família, mais família, a gente sai, janta fora. Nos domingos, a gente já tem, desde o domingo da manhã cedo, domingo ao meio dia, já tem programa de rádio. À tarde, já tem uma pregação, né? E depois, família, com os guris, joga com futebol também, com os meninos, né? Então a gente vai colocando os horários adequados, né? E tentando viver os três juntos, né? Quando a pessoa dedica tempo, coloca o seu tempo, coloca a sua dedicação na obra de Deus, Deus jamais vai abandonar. Vai passar por problemas, vai passar por problemas, dificuldades, mas Deus vai estar ali para dar a vitória. E o comportor que ser na igreja, ajudar na igreja, na obra do evangelismo e a comportagem, será um comportor, com certeza, um comportor de sucesso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti